Rodrigo Goiano, no último minuto a vitória escapa do comercial, se ganhasse o jogo hoje, jogaria pelo empate contra o novo operário, agora tem que vencer. Com certeza, a gente pecamos, erramos demais, faltou um pouquinho mais de tranquilidade, para que a gente pudesse ser com o estado positivo, agora a gente precisa de um resultado no último jogo, que é uma vitória. A bola castiga, Rodrigo Goiano, porque o comercial teve dois lances, um com o Zé Lucas, outro com o Jefferson, para matar o jogo, marcar o terceiro gol, e esse gol no último minuto foi castigo? Enquanto o futebol vai existir, esse castigo vai existir também no futebol, porque não tem como, o ditado fala, então a gente erramos, agora levantar a cabeça, ter tranquilidade nessa semana, para que no final de semana a gente venha a conseguir um resultado positivo. O que fazer contra o clássico novo operário, que é difícil, perdeu hoje para a Caju, mas é clássico. É não errar. Não errar? Seguir, é não errar. Qual o recado para a torcida comercialina? Que continuem nos apoiando, que venha domingo, que vão fazer um grande jogo, buscar essa classificação.